A outra música A potência é o trabalho sobre o tempo A boca é o... Esse não é se pio, né? Não, 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 vou... Vai lá A potência é o trabalho sobre o tempo A potência é o ao quadrado sobre R Com o... Você ri Com o T-R ao quadrado O Thiago é um cara engraçado Pio Muito mais alto Desculpa É bem frustroso Porque é mais fácil de... Foi sem querer Só tem um detalhe Na do pio você não tem rito E nem isso do que Não, tudo bem, pode cantar o pio Não tô ligado contigo não Tá bom Tá de preto Você pode fazer isso aqui Só que não esquece que a potência É o trabalho sobre o tempo Só que esse trabalho é também o que? Calor Energia E aí na forma de calor Só não pode esquecer disso E obviamente você não pode esquecer dessas duas formas Se não, abraço O problema dessa musiquinha Problema não Essa musiquinha é boa por quê? Porque isso daqui É o que vai cair na oeste Uh! Isso aqui vai cair na oeste também? Vai, com certeza Mas vai cair mais numa questão de circuitos Poderia pegar e colocar o resistor dentro da água Se você não soubesse aqui Tentar uma FRJ depois, tá? Obrigado!